Olha aí o que eu te mandei nos stores. Será que já chegou aqui em Londrina? Caramba! É coxinha isso? Não. Eu acho que tipo assim, olha aqui. O Rabir fez uma esfirra de McDonald's, de Big Mac. Uma do KFC, que é de frango. Outra do Taco Bell, que é de taco. Que massa! E aí ficou KFC, Taco Bell e ainda por cima a deles, a nova. Que doido, mano. Será que tem aqui já? Não sei. E eles deram já nome pra isso? Tem, tem nome. Nossa, eles meteram o doido, né? Meteram o doido mesmo, tem medo de ver o processo, não? Não tem, eu acho que é parceria. Não tem nome? Não, mas acho que é parceria, não é? Ah, acho que não, hein, Du? Big Esfirra? Ah, falou de comida, ó o doido ali atrás, ó. Chicken Esfirra? Não. É. É, eles que inventaram mesmo. Eles colocaram nome. Não tem nome. É você que deram. Não é collab com ninguém. Sério que não é collab? Não, não é mesmo não, hein. É tudo o nome deles, ó. Chicken Esfirra, Taco Esfirra. É tudo eles, tipo, eles só pegaram a ideia e colocaram pra eles. Caramba, os caras ligeiros, então, hein? Será que tem aqui em Londrina já? Dá pra gente ligar lá pra ver. Boa sorte, então, bora. O Rabibs lançou uma promoção da Esfirra, que é simplesmente uma do Big Mac, outra do KFC e outra do Taco Bell. Aí tem a quarta ali que eu não consegui identificar muito bem o que é, mas olha que da hora. Tá aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem ali. Vamos dar um pause. Esfirra do Rei, outra é Big. E tem um molho especial. Eles falam ainda. Tem um molho especial. O que tem no Big Mac? Molho especial, né? Sim. Cebola e pita. Aí tem aqui a de frango, que são bolinhas de frango. Tem a de taco e tem a do Rei. Eu não sei o que é. Ah, Rei. Burger King. Caraca, mano, genial, hein, velho? Esfirra do Rei. Caraca, mano. Que publicidade, mano. Que matizão. Mas vem o quê? É carne também? É alface e tomate. É tipo o outro, só que não tem o picles. Só que aí. Nossa. Tomara que tem aqui, velho. Aqui sempre chega por último. É, pior. Entrei no aplicativo aqui, ó. Aqui tá falando dos novos sabores. Só que tá falando assim, tipo, novos sabores chegando. E eu tentei ligar lá, dar que o número não existe. É, vamos ter que ir lá ver. A gente vai ter que ir lá ver. Eu acho bem provável que não tenha aqui. É, a gente acabou de descobrir aqui, eu e o Paulinho. O nome da Esfirra, Esfirra do Rei. Burger King. Nossa. O que é o King? É o Rei. Foi mesmo, os caras, eles foram safados, velho. Tem dinheiro, velho. É. Ele tem outro dinheiro. Já pensou King Esfirra? Não, mas aí fica demais, né? Esfirra do Rei ficou mais, eles meio que disfarçou, né? A gente colocou a máscara. É, em português. E aí, o do Big Mac, eles colocaram com 2G. Provavelmente, o McDonald's já registrou a Esfirra com o Big Esfirra, sabe? Então, eles colocaram com 2G. Eu não sei, tá com cara de que foi roubado mesmo a ideia. Foi genial. Foi, velho. Foi despertar a curiosidade, igual a gente tá curioso pra ir lá ver. O Luquinha nem precisa perguntar, né? Eu tô pensando longe já. Tô assim, ó. Imagina eu lá no caixa pedindo já. Se der ruim, semana que vem a gente tá em São Paulo, a gente come lá. Lá, com certeza tem. Ah, mas eu acho que até semana que vem já chegou aqui. Não sei. Porque teve aquela vez que teve do Stranger Frings lá, demorou pra chegar aqui em Londrina, hein? Às vezes nem chega, mano. Dependendo, acho que nem chega. É, eu acho que... É mesmo. Não chegou, porque o Portuga queria, queria gravar e não conseguiu. Sério? Aham, e a gente lá no mesmo dia lançando, a gente tava lá com medo que a gente tava em São Paulo. É verdade. É, agora que eu lembrei. Que errado, né? O cara faz recepção de estados. Pô, deixa mais aqui, Lucas. Vamos lá, Gui. Bora. Mano, acho que é capaz de ter sim, sabia? Acho que não, mano. É muito novo. É, às vezes não. Olha o cheiro de Big Mac. Mas é do McDonald's ali. Vamos mudar de ideia. Vamos mudar de ideia? Vamos fazer, nossa. Vamos fazer, nossa esfirra? É, não tem. Se não tiver, a gente faz. Nossa, olha, eu já tenho quatro vídeos, Edu. Fazendo a esfirra do Mac, do Burger King, do Mexicano e do Chicken. Vai dar trabalho, hein? Não tô vendo nenhum banner falando ainda. Ih, já tem. Ah, tem. Que doido. Não, fala pra eles estacionar. Você pediu comida? Pedi. Eu pedi esfirra, geral. Ah, mas dá pra comer também. Nossa Senhora. Eu pedi frango, um baldinho de frango e uma maionese temperada. Conseguiu passar no Pix? Consegui, deu tudo certo. Não faço ideia quanto tempo demora pra chegar um cartão, velho. Uns dez dias, mais ou menos, aqui no Brasil? Às vezes menos. É, tomara. Essa aqui é gostosa, hein, mano. KFCzinha é gostosa, hein. Será que vai ficar bom a combinação de Habibs com KFC? Tem do Habibs, o KFCzão do Habibs também ali? Você não tava agora que a gente mostrou, né? Não, todos. Eu vi alguns, tá ligado? Eu vi que era o do McDonald's, você falou do Burger King, o do Taco Bell e o outro não lembro. E é daquele KFC? Ah, é do KFC. Nossa Senhora. São bolinhas de frango. Eles chamam de bolinha de frango? Ah, não. O nome da espirra? Eu acho que é, deixa eu ver. Eles escreveram aqui embaixo. A gente lançou quatro novos sabores inspirados na concorrência. Ah, por isso, é. Dá pra saber, né? Bem notório vocês acharam. Será que não dá nada? Não, né? Acho que não. Porque, tipo, é uma espia, não é um burgão. Não é... E nem se fosse um burgão. Não é a mesma coisa ainda. Não, é o nome também, né? Sim. É outro nome? Tipo, se for comparar, todo lugar vai ter lanche igual, alguma coisa igual assim. Com certeza. O que quer dizer? Mano, esse aqui eu acho que o cara deu a mais lá pra gente. Ah, não é de doce? Ou não, é de doce. Mas aí eu comprei o Paulinho de presente. Tô pensando se eu vou dar pra ele. Porque ele já tá comendo muito. Eu vou morder um pedacinho. Não, não, calma aí que tem um tempero. Porque o dia que eu comprei esse aqui, velho, não sei se porque tava fechando, mas tava murcho, sabe? Não tava crocante. Abre aqui. Deixa eu conseguir abrir tudo. Não, colocar maionese, alguém não gosta. Tem que pegar o barbecue. Eu não comprei barbecue. Você curte maionese puro? Eu gosto, velho. Ah, é verdade. Não é você. É bala, né? Hoje tá bom. Só que eu achava, mano, porque pelo que eu vejo na propaganda, fala que é crocante. É meio mole a casa. Você acha? Uhum. Eu acho uma gostosa. Não, é bom. Só que eu achei que fosse mais. E agora, será que eu dou a esfirra doce pro Paulinho? O Paulinho tá comendo muito errado. A gente deveria estar cuidando dele. Mas como a gente é legal, toma. Obrigado. Eu amo pra você e eu amo pro Gui. A chama, hein, Gui. Tô curioso pra ver as esfirras. Esse carro não tem porta-malas pra gente fazer de mesa. Verdade. Olha a mesa aí, ó. Não precisa de mesa quando você tem o chão. Belo, né? Tá demorando um pouquinho. Mas deve ser porque é nova. Você palançou hoje. Pra vocês o vídeo vai sair um pouco depois, mas a gente pegou bem no lançamento mesmo. Então os caras devem estar se batendo lá pra fazer. Foi igual quando a gente comeu o hamburgão do Stranger Things no Burger King. Demorou, hein? O Paulinho tá bagaçando aqui a batatinha dele. Eu tava vendo sorrindo. Tão feliz, cara? Não, sabe? O Paulinho perguntou pra você se tava sorrindo. Ele é feliz, cara. Ele é caixinha, mano. Ele mandou duas caixinhas a mais. Será? Porque eu comprei duas de cada. Não, ele mandou a mais. Ele falou que ia mandar a mais. Vamos lá então. Tem essa daqui, que é do rei. Burger King, né? Abre aí pra nós. Abre a do taco aí, Luquinha. Olha, tem que ter um pacotinho lá dentro, Edu. Então, mas... Olha aqui. Também tipo hambúrguer, né? Parece um hambúrguer? É um hambúrguer. Nossa! É gigante, velho. Caraca, tá com maior cara boa esse bagulho, velho. Tem hambúrguer aqui dentro. Regaça, regaça. Vamos ver. Vem cebola junto. Hum, não tem hambúrguer não. Só o tempero mesmo. É uma tira de carne, com as paradas do hambúrguer em cima. Aí tem essa aqui que é de taco, que é tipo Doritos. Já comeu taco? Não, taco não. Nunca, nunca? Você gosta de Doritos? Gosto. Então você vai gostar de taco. Esse Doritinhos aqui, pra ver se é Doritos mesmo? Não, Doritos não é. Deve ser uma outra marca, né? Porque ele não pode, eu acho, misturar. Igual a Nutella, que não era Nutella. Tá muito suspeito, né? Tá chique, Doritos? Tá bem suspeito, velho. Ó, eu acho que é Doritos. É, tá bem suspeito, Edu. Então vai, vai, manda ver. Isso é braba. Nossa, é boa, hein? Eu falei, não. Se você curte Doritos, você vai curtir tacos. Nessa aqui, só faltou o burgão, mano. Tá com gosto, só faltou o burgo. É o gosto do Burger King mesmo? Uhum. Como é possível? A única coisa que tira, é que aqui tá a carne, tá tipo, tá a bibis firra de carne, que era pra ter o burgão. Se tivesse o burgão aqui, era perfeito. Ah, então tem carne dentro, então? Tem, é a esfirra de carne, no lugar do hambúrguer, entendeu? Aí tem o alface, o tomate, o pico, essas paradas. Aí essa daqui, mano, eu não sei qual que é, tá sem o nome. Vamos abrir, vamos abrir. Será que é do McDonald's? É do McDonald's. É a sua. McDonald's é sua. McDonald's é sua. Tá, faltou uma, não faltou? Esse aqui a gente escreveu taco, ó. Então. Esse aqui é de taco, então as suas estão aqui, ó. Abre aqui. Tá faltando, então, esfirra. Ele não deu a mais, não, deu faltando. Então, tem que botar lá. Porque eu pedi duas de cada. Cadê a notinha? Tem que ver a notinha, isso que eu ia falar. Jogou fora. Tá faltando, tá faltando. Vamos ver se o moçadão tá certo também, né? Tem isso. Tá uma de taco, duas de chocolate MM, tá certo. Outra taco. As clássicas de mussarela, as clássicas de carne. Ele não marcou, na verdade. Ele nem cobrou. Tá faltando... A do KFC. A do KFC, é. Tá faltando a do KFC. Nossa, tem o KFC na frente ainda ali, velho. É, por isso que eu comprei isso aqui, bá. Dá uma comparada. Mentira, tá com fome. Aí tem as padrão aqui, ó. Que é as normal, né? Essa aqui, calabrezinha, pá. Tem erro, não. Agora eu fiquei curioso das outras, né? A que eu mais queria provar é a do KFC. Vamos voltar lá, pega duas. Prova de McDonald's, que é sua, cara. Mas então, é do McDonald's ou é do... Eu acho que é do BK, sabe? Do BK. Não joga o pickles fora. Eu vou separar. É, só que a minha não tava assim com os pickles em cima. Exatamente. A sua tinha tomate, não tinha? Tem que ver pelo molho. É, a sua é do BK. Ah, então a sua é do Mac mesmo. E não tinha essa maionezona aí. Não. O Mac é sua, Paulo. Hum! Nossa, mas é boa isso aqui, hein, véi? Meu pai amado. É bom mesmo? Hum! É surreal de bom. Mudou tudo. Ficou então aqui, gente, realmente, deu a mais. Porque o menino não marcou o que eu tinha pedido. Então ficou uma de taco aí. Eu não vou comer nem a pau. Eu não gosto de taco, não gosto de Doritos. Pode ser pra vocês. E agora queremos aprovar do KFC. Vamos ter que ir pra pedir. Vocês vão lá? Vamos. Com certeza. Taca nesse molho aí, de maionese. Batatinha. Gostoso. Esse é melhor. Melhor que qual? Que o taco? Que o taco. O molho. Nossa, esse molho é muito bom. É, com o luquinha é do molho, né? Isso aqui fica gostoso. Aprovadíssimo. Quero provar de frango. A prova dele, dá esse pedacinho pro que provar, porque ele provou do BK, ele vai falar se é igual. Ah, do BK, a gente já tá falando de BK já. Hum, hum. O diferente? Uhum. É que o do BK tem ketchup, essa não tem, tem? Tomate. Tomate também. É, não é igual. Sabe o que faltou aqui? Vai ficar delicinha mesmo, guacamole. Nossa, é verdade? Se eu botasse uma guacamole aqui, ia ficar perfeito, porque taco, né, mano? Taco, ele gosta de comer com guacamole, esse bagulho. Ia ser bem mexicanão, tá ligado? Guacamole seria o essencial, velho. Faz uma em casa agora. Vale a pena, é verdade. Você sabe fazer guacamole, Luquinha? Abacate, né? Não sei. Eu já vi a receita. Nunca fiz, mas sei. Você podia fazer taco pra você provar. Você nunca provou? Já provei uma vez. Não gostou? Eu amei. Ele falou que não tinha comido taco. Acabou de falar no vídeo que você nunca comeu taco, Luquinha. Não, ele falou guacamole. Taco. Agora eu falei taco de novo. Ah, tá. Eu falei guacamole, eu já comi taco, não. Agora ficou mais claro. Mas você falou assim, eu amei. Eu e Edu fez assim, ó. Será que ele é bipolar? Não, eu entendi. Você quer dizer Alzheimer? Não, só pode. Tá louco, tá desói aqui no meu molhinho, cara. Não, não, tá. Eu comi duas filtras, eu tô cheio já. Como que o Paulinho consegue? Hipócrita, né? Um ano atrás eu do Coffee comia cinco. Quenta dessa. Mas na teoria eu tenho o mesmo que o Paulo hoje em dia. O menor, né? O Paulo já tá bem zoado. Bateu os negócios ali, ele já vai direto no banheiro? Não, mas aí não é estômago, é intestino. Não, ele tá esquecendo as coisas feias lá no meu quarto lá. Eu tô deixando o jacaré com a cabeça pra fora do lago. Acho que não é um bom momento pra gente falar sobre isso, né? Vocês acham lá buscar o negócio novo? Eu concordo. O Paulinho foi tentar abrir o porta-malas. Já era. Pô, vocês são burrão também, mano. Vocês são burrão não, o carro tá travado, pô. Foi ele que parou, acho. Eles tão chegando. Não é possível. Não, ele parou só. Pô, mas nunca quer imaginar um bagulho desse. Pô, eu tô vendo a porta aberta ali. Pra mim, eu posso abrir o porta-malas, né? Pô, gente, não tá dando mais pra gravar com a camerinha pequena, porque do nada o bagulho acaba. Não a bateria, mas a luz. Tô com saudade agora de Orlando. Acureceu oito horas da noite. Lembra? Na moral, faz falta mesmo. Mas aqui a gente não tá em horário de verão, né, velho? Ah, mas não fica igual lá, nem a pau. É, lá escurece oito e meia da noite, nove. É, eu mostrei pra galera na última vez que eu fui. Obviamente não é o ano todo. Mas quase o ano todo, saca? Uns oito meses, escurece mais ou menos até umas oito horas. No verão é até as nove. Então nove horas é a hora que acabou a luz. Mas normalmente é até as oito. Você escutou o carro buzinando? Não. Então foi, que parou sozinho mesmo. Parou. O Paulinho tentou abrir o porta-malas. O alarme parou daí. Tocou o alarme, velho. É que abriu só pela porta. Ah, entendeu? Vamos ver, vamos ver. Oxe, é pequenininho assim mesmo? É pequenininho, tô vendo. Não é tão grande que nem as outras. Ah, mas o que enche as outras também é alface. É salada, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, é barbecue, velho. Barbecue. Uau. E a colação daqui veio doce. Chocolate. Mano. Moleque, vai ter difícil de morder isso aqui sem se sujar, hein? Um queijo. É a melhor. Nem comeu outro, mas já fez. É a melhor. Nem comeu essa. Quem é de barbecue pro olhinho de frango? Bravo. Como que é? Eu. Eu. O que? O que falando? Eu? Ele tá com a direita aqui na mão segurando. Por que você não machia a tua? Tá esperando o frango. Close. Boa, hein? Vamos ver. Tem que morder o frango. Nossa, o queijão dele derretido. Disparado melhor que as outras. Eu comi as outras, hein? Vamos pegar o Paulinho. Comeu pra caramba e tá com os olhos gordos aí, ó. Mano, vai achar melhor. Mentira, Paulo. É mentira. É sério. Não, te juro por você. Se você deixar um pedacinho aqui, daqui 20 minutos ele come de novo. Não, 20 minutos já desceu, já. Não dá 20, Jorge. Nossa, eu me julgo, hein, velho? O Paulinho é o famoso limpa-trio. Ele vai limpando, assim, ó. Tem vários nomes, né, Paulo? Tem carioca safado, Paulinho decor. Agora o Paulinho limpa-trio. Paulinho decor é um foda, hein? Não gostei desse, não. Não? Achei picante. Eu achei o mais gostoso. Não, achei. E o do taco eu me arrependi. Eu não achei bom também, não. Eu achei bem seco. Agora, aquele lá do... Era o Big Mac? O Big Mac? Aquele eu achei gostoso. É que é o seu time, né? É, o molho. É seu time, cara. É seu time do McDonald's. Fala, fala. Tá no meu coração. Não, tá no meu coração mesmo. McDonald's. Sabe o que é um detalhe? Lembra que nos Estados Unidos era melhor? É, é verdade. O McChicken, nossa senhora, era perfeito. O Nuggets de lá era... Foi do com 6,30. Mentira. Foi do com 6,30. Mentira, mentira. Não, não. É mentira, mentira. É verdade, era 20. Era um 20. Aí ele fazia o seguinte... Não tem como, eu não sou mentiroso. Ele chegava, comprava assim, aí comprava um molinho, comprava uns 4 molinhos. Na verdade, dava, né? Era dado lá o molho. Aí ele pegava o Nuggets e... Mano, era papo de 10 minutinhos. Já era. Já era tudo. Mas ele era bem do Nuggets mesmo. Até aqui, ele chegava no lugar, me vê 10 Nuggets, 2 com 10, sei lá. É, é sim. Ele comia só Nuggets, não, comia o lanche. É, o lanche dele era quarteirão lá, o quarteirão lá que ele montava, que era com bacon. Aí tinha o McChicken também, que ele pedia dois, aí sempre sobrava um pra mim e pro ti. Aí, e os Nuggets? Os Nuggets sobrava nada. Mano, o McChicken, sabia que é um dos nossos favoritos? É, é muito bom. Até o Chicken Junior lá, que é o pequenininho, eu gosto. Lá é um dólar o McChicken. Era, né? Hoje em dia não é mais, Paulo. Agora é um. Inflacionou, inflacionou. Sério? Tá quase dois. Que? Depende do McDonald's. Se for no McDonald's grandão, lá tá dois e pouco, três. Mas ainda tem aquele Fofofor lá? Tem, tem. Do Wendish? É. Fala, explica pra ele o que é o Fofofor. É, são, é quatro dólar, aí vem quatro itens. É tipo assim, o nome do negócio traduzido é quatro por quatro. Ou seja, quatro dólares, quatro coisas. Aí vem o Nuggets, vem a batata, o refrigerante e o hambúrguer por quatro dólar. Vem um combo. Nossa, é muito bonito. Já tem esse aí, só ia vender esse, mano. Imagina se tivesse aqui por quatro reais. Isso ia bombar, ia estourar. Nossa, o pai amado. Ia rachar, então. Ia ser quatro por quarenta. Tá conseguindo enxergar tudo aqui com o flash? Tô. Tu vê que você tá fugindo do flash todo momento? É, fica meio difícil, né? Fui olhar ali e tava mal luzando a minha cara. Aí não dava muito pra enxergar, não. Ô, mas vou te falar, esse filme aqui é escuro, hein, véi? Filho insatisfeito? Satisfeito. O Gui tá... Tchau. Tá indo embora já. Não é só ver o mesmo. Não é possível. Não é possível. Não, mas eu vou tomar um sorvete que tá ali dentro. É sério? Aham, porque tá mal calor. Um pouquinho só. Ah, entendi. É isso. É, é meio que psicológico, tá ligado? Eu vou pegar um sorvete só pra resfriar o corpo. É, eu podia chupar gelo, né? Mas não vai funcionar. O sorvete é um guia. Incrível as desculpas que você usa pra comer. O Paulinho não brincou. Ele, em momento algum, ele tá realmente comendo sorvete. Filma bem esse pote aqui, antes que falem que sou eu que tá acabando com o bagulho, hein? Tá filmado, né? Tá registrado. Ó, peguei duas colherzinhas e vou devolver. Sabe por que não vai ser você que vai acabar com o sorvete? Porque ele é mais difícil de você pegar. É, tá num difícil acesso mesmo. Se fosse algo que não precisasse abrir a geladeira, que não precisasse pegar um copo de preferência, você já teria comido tudo. Nossa, tá aqui o sorvete. Mas a Nutella, que era só pegar uma colher, você regaçou, não tem como. Regaçou nada, mano. Dura o poderes que não conseguiu. Tem caldão? Tem calda aqui, não tem? Não sei. Caraca, cadê a calda? Ah, tá vendo? Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É aproveitado que a gente morre na vida, né? Pura hipocrisia nossa, porque antigamente a gente fazia 500 vezes pior que o Paulo. Porém, me espanta o fato dele comer tanto em curtos períodos. Porque antes a gente comia bastante, só que a gente ficava um tempão sem comer também. Então isso me espanta real. Agora, mudando de assunto. Queria jogar aqui um de uma Slayer com o Lucas. Dar um couro nele, porque saiu o personagem novo. Uau. A Nesco, endemunhada, ó. Ela forte. É, do jeito que ela enfrentou o superior lá. Porém, o controle tá pegando. O Paulo disse que configurou esse controle aqui hoje. Então, talvez ele configurou o controle que não tava pegando. Ou era esse, porque os dois são iguais? Como que você vai saber? Eu que coloquei aqui lá no canto. Não faz tempo. Ah, mas isso pode ter mudado. Tomara. Ô, Paulinho, você quer que eu ganhe de 3 a 0 dele ou dê uma chance? Você vai usar aquele rapidão lá? Vou. Aquele lá é pilão aí, velho. Pera aí, eu vou fazer assim, eu vou tirar a música pra você conseguir gravar pra mim aqui. Tá. Você que vai escolher, Boninho. Você quer que eu destrua ele ou você quer que eu dê uma chance? Destrói. Tá difícil aqui, molecada, porque o personagem é novo. Eu não sei como que ela age, mas nada impossível. Nezu que tá apanhando assim. Opa. Olha lá. Opa. Não tem chance, Paulinho. Tá empatado. Ah, você pergou. Ela é boa. Não, ela não é boa, ela é lenta. É que como tava no comecinho assim a primeira vez que eu jogava contra ela, foi meio difícil. É sempre assim, velho. Agora não estamos aqui, porque sempre fica feio, você viu, Paulo? Fica horrível, velho. Você perde a vibe do... Quando dá especial assim... É, não tem, tipo, você fica esperando algo a mais. Agora vai o Paulinho contra o Guilherme. Você que gostou? Se a Nesco, se a Nesco. Que isso? Esse cara tá numa treta, Fih. Ó. Ele tá dizendo, você nem defendeu o bagulho aqui, Fih. Tô apanhando pra caralho. É R1 que defende. Nossa. Como é que ela mandou esse bagulho aí? Que isso? Não, ela é apelona, Fih. Ela é apelona, molecada. Só que ela é lenta, esse que é o problema dela. E o Zui é muito rápido, então fica difícil do cara brigar. Eu tenho que fazer um vídeo ainda do Zui, porque depois que eu liberei ele, eu não fiz nenhum vídeo. Caraca, agora vem. Ixi, não matou não. Não matou nada? Ó, taca as bolinhas. Prendeu, hein, Paulinho? Caralho, Paulinho. Vai, 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 cara. Ele tem vida ainda. Triângulo, triângulo. Bate de novo. Olha, que merda, velho. Você é louco, velho, velho. Esse cara é o pelão mesmo, mano. Ele é. O Guilherme desistiu de jogar com o Paulinho. Ah, esse cara é muito chato. É desumilde, não deixa as crianças brincar. Ah, Luquinha. Não deixou o Guilherme brincar, é desumilde. Mãe você, cara. Mãe, mãe. Pega seus bonequinhos aí pra você levar um couro, que nem sempre. Ah, você não sabe brincar? Ué, mas eu acho que o Luquinha perdeu pra mim. Os caras tão tretando aqui agora e o Paulinho tá no coisa, Fih. Porque como o Zui, ele é muito ofensivo, é difícil até do Luquinha prever o que ele tá fazendo, ó. Então ele vai lá e toma na cara, independente. Vai lá, o Luquinha já tá perdendo, já. É bom no Luquinha que ele sabe defender, tá ligado? R1, já te ensinei, já. Ah, mas eu não manjo ainda muito do bagulho. Poxa, é só apertar um botão. Ah, vai tomar. Ih, tomou. Tomou. Já era. Encaixou tudo. Nesse cozinha vai dar o ataquezão dela. Peromoso. Já foi. Que isso. Feio. Já louco. Ainda tem chance, tá, Paulo? Tem, tem. São três, né? É. Melhor de três. Ferrou. O Luquinha vai ganhar. Ou não. Quadrado, quadrado. Triângulo, triângulo. Ah, eu falei pra dar triângulo. Como ele fez isso? Ah, ele defendia essa aqui. Como é que ele fez? Porque naquele lado tem como defender. Nossa, velho. Eu falei pra você pra dar triângulo. Aí, morreu. Ah, acabou. Mas foi bom? Foi bom, João. Muito bom, velho. Gostei. Deixa eu que eu detone ele pra você. Vai, por favor. Você vinga, vai. Parabéns, cara. Como estão as ruas aí de fora? Lumos Maxima. Ah, tá safe. Só aquela lá que queimou, então? Ah, nem tinha visto que tinha queimado. Acho que eu vou gravar um vídeo aqui amanhã. Tá bom. Ai, joguei ali com o Luquinha. Arregacei ele em outras palavras. Sem eu que ele falar. Eu peguei aquele Uzuia ali, filho. Eu sou demônio. É isso, molecada. Provei umas espirras aí. Gostosa. Gostei mais de frango. Só pra eu ver ela, né? Mas é porque eu tô evitando comer bastante coisa mesmo. Eu comi só um pedacinho ali pra provar mesmo, porque eu tava curioso. Mas é da hora. Os caras foram espertos aí no market e ficou top. Só quero provar o hambúrguer deles ainda, que eu não consegui. Mas eu vi que tem lá. Que já tinha sido tarde. Já tinha feito meu pedido. A próxima vez que eu for no Habibs, vou provar o hambúrguão de Habibs. Que é uma espirra, queijo, hambúrguer e depois espirra de novo pra parar assim. Muito louco. Agora eu tô indo embora. É nóis. Bota na próxima, Luguinha. Na próxima a gente tá pronto.